Tudo que eu construí aqui no Minecraft, eu ganho! Bom, eu fiz a Gomu Gomu no Mi, será que eu consigo ganhar a Gomu Gomu no Mi? Cara, não sei, eu acho que ficou parecido. Caraca, mano, quer uma Gomu Gomu no céu! Bom, tá funcionando, então assiste o vídeo até o final que vocês vão ver mais construções. Oiê, meu irmão! Tá falando comigo? Mano, por um momento eu achei que era o Inê, porque eu tô com o Minecraft sem Nick. E olha a skin desse cara. Ah, 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 fiquei rico só com o saque. Tá, tá faltando um, vamos ignorar o crime. Rapazada, eu tô cego, eu tô cego, eu tô cego, eu tô cego. Meu Deus do céu, eu sou meio gente louca, enfim, mano. Isso daqui vai ser tudo que eu desenho, pirata versus marinheiros. E bom, tudo que vocês construírem a gente vai ganhar aqui no Minecraft. Só que enfim, vai ser piratas versus marinheiros. É o quê? Escolhi pirata sem querer. Então tá bom, se você vir aqui pegar o vermelho, você é pirata. E aí, vocês querem decidir a ordem na sorte ou vocês querem tirar o PVP antes? Não, PVPzinho, não, PVPzinho. PVPzinho? PVPzinho, Vem cria, tá? Então vai ser todo mundo contra todo mundo pra decidir a sorte. Um, dois... Calma, calma. Tira armadura, tira armadura, tira armadura. Nada, na mão, dos criatinhos. Antes disso, antes disso, antes disso. É na mão? Dos criatinhos. É na mão. Ô, você já se tornou não é pra se tornar pirata, não! Era sério? É. Nossa, você é pirata agora, rapaziada. Vai, um, dois, três e valendo. Mano, já vou focar o Pablo porque ele... Ô, e aí, sem espada, Pablo, sem espada, Pablo. Não, é sem espada, é na mão dos criatinhos. E aí, o Pablo quer roubar aqui, mano? Não, demorou então, demorou então. Não, vamos todo mundo focar o Pablo só porque ele escolheu o olho errado. Deixa, eu não entendi. Eu não entendi essa fita de me focar. Você escolheu já o pirata. E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? E aí, já matei aí, Cris. Já matei aí, Cris. Batei aí, Cris. Como o Cris tá dando 9 de dano? E aí, Cris, você tá com efeito. Toma o combo. E aí, Cris? Toma o combo. E aí, Cris? Onde é, Cris? Onde é? Onde é? Onde é? Deu em me. Nossa. E aí, e aí? A porrada comendo solta aqui. Mas é, tu és? Toma o Cris. Toma o Cris. E aí, Reverso? Leva o Pablo, eu levo o Cris. E aí, Cris? Eu não entendi como tem a vida, velho. Não, tem problema. Toma. Oi, esses caras devem estar morrendo já, mano. Eu tô com 14, 14, 14, é maçã. Poxa. E aí, Cris? Vai ser PVP eterno, mano? E aí, Cris? Por que... E aí, Cris? Morri. Meu coração. Tá pilantando, tem que tomar combo. Já era. Com muita clique negado. Com muita clique negado. Com muita clique. Não tô, não tô clique, mano. Eu tô no clique não, velho. Tô sem vida ainda. Vem, Cris. Vem, Crisão. Tô com fome. É físico pra você. Toma. Ah, mano. Sou o primeiro, sou o primeiro, mano. O Pabllo pegou a espada pra me matar, velho. E peguei a espada o quê? Não, tá chorando muito. E aí, Pabllo? Você pegou a espada, Pabllo? Lógico que não, Cris. Eu sou sincero. Então tá bom. Confio em você, velho. Valeu, valeu, mano. Tá vendo, né, velho? Ele é amigo de verdade, certo? Beleza, ó. Um, dois, três e... Bem. Bom, eu sou pirata. Eu sou o terceiro. Vai, Pabllo. Quer ver que o palhaço vai pegar marinheiro? Olha lá, olha lá. Olha lá, pirata. Não é isso? Amassamos, amassamos. Bom, então é isso, galera. Nós vai ter oito minutos pra construir. Sete, sete. Beleza, vai ter sete minutos pra construir. Eu falei dez, eu falei dez. Não, sete minutos pra construir. E é isso, mano. Construam tudo o que vocês puderem. Lembrando, vocês só podem... Construir, mano. Você não explicou nada, velho. Você só me chamou e é isso. Vocês têm que construir coisas da marinha e a gente coisas de pirata. Então é isso. Vamos, Pabllo. Vamos embora, vamos embora, Pabllo. Bora, filho. Bora, bora. Aí, rapaziada, eu e o Pabllo se decidiu aqui o que a gente vai fazer. O Pabllo falou que vai fazer o Luffy Gear 5. E eu vou fazer, então, haki, porque a gente precisa ter haki e maçã. Pode ser? Pode ser, não. Pode ser. Pode começar? Você pode começar? Calma, eu tenho que pegar aqui o cronômetro. Pode ser? Vou começar aqui já, certo? Porque... Ó, vou mandar aqui. Só vai, filho. Um, dois, três, valendo. Tá valendo. Tá valendo, mano. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Tá, tá, tá. Ó, vou fazer subir um pouco da perna, tá ligado? Beleza. Eu vou fazer já aqui os negócinhos aqui. Concreto. Nossa, estouramos, filho. Mano, eu quero só ver como vai ficar esse Luffy. Ó, ele bateu no peito, galera, porque eu ia fazer a gomo. Porque o manjo fazia a gomo. Ele bateu no peito e falou, eu consigo fazer o Luffy. Eu falei, então demorou, então. Você não tá confiando no... Nossa, vai, não. Óbvio que eu confio. Você vai ver, filho. Eu confio demais em você. Se eu não confiar, você não ia deixar você fazer. Verdade. Tem um ponto, hein? Então. Tem um ponto. Tem um ponto comigo. Tem um ponto comigo. Eu ia fazer ele correndo, mano, mas ia demorar muito. Ó. Mas ia ser muito louco. Eu já fiz um Haki. O Tens é que eu vou ter que fazer dois Haki, já que é pra nós dois, né? Verdade. Ô, nós vamos usar um móbio que, tipo, usar aqui? Sim, eu tô colocando o Haki aqui. Nossa. Nossa, deu muito bom isso aqui, então. Ah, então em cima do Luffy coloca dois, que é pra ser pra nós dois, porque você tem que colocar o que que é, tá ligado? Beleza. Mas é isso, cara. Acho que não é possível que os caras vai perceber isso ou vai? Não, vai, vai. Porque a gente só recebe o que a gente desenhar. Se você fazer um, a gente só vai receber um. Eu tenho que fazer dois Luffy? Não, não. Coloca o número dois em cima. Tá. Ah, só que isso, só que isso. Aham. Demorou, demorou. Nossa. Calma. Tá ficando malado, tá ficando malado, filho. Beleza. Mano, eu quero só ver o que o Criso vai fazer, mano. Que o Criso, ele é muito ruim construindo, velho. Ele é muito ruim? Quer dizer, o Criso já participou de vários vídeos desse aqui no canal. Tipo, ele é muito ruim construindo. Eu também sou, mano. Você tem que construir. Não, não. Você é Builder, mano. Você é o Builder Pablin aí, mano. O Bluezinho Builder. Tem Game of Triggers. Aí, ó. Tá ficando bom. Tá ficando já, tipo... Aí, já fiz dois aqui pra nós. Beleza. Dois? Nice. Agora eu vou fazer a da observação. A da observação eu vou fazer um óculos, mano. Um óculos? Mas dá pra perceber que dá a observação? Tá suave? Tá dando pra perceber? Dá, porque eu vou fazer o óculos do SOP, tá ligado? Ah! Saquei, saquei, saquei. Mano, eu vou ter que fazer até a nuvem, Diego. Não, vou fazer tudo isso aqui, mano. Mano, olha isso. Calma. Aí, fiz o óculos do SOP. Fez? Aham. Tem que fazer dois. Deixa eu ver se ficou legal. Ah, tem que fazer dois, né? Verdade. Dá pra entender que é haki. Dá pra entender que é haki, mano. Dá pra entender aí? Dá pra entender muito que é haki. Suave, então. Suave, suave, suave. Nossa, safe, safe. Deixa eu arrumar isso aqui, ó. Agora eu tenho que arrumar isso aqui, mano. Mano, a gente vai... Mano, eu acho que a gente vai ganhar fácil desses caras, velho. Se os caras não fazerem uma nica também, sim. Mano, mas marinheiro não tem nica. Ah, verdade! Os caras tem que fazer coisas da marinha, velho. Nossa, tem que fazer o quê? Papo de Big Moon. Big Moon. Não, Big Moon não. Ela é pirata também. Verdade? Aham. Aí, ó. Ó, se liga. Fiz dois, ó. Dois aqui, um pra cada. Que isso, pessoal. Tá muito bom, sério. É sério. Você gostou do óculos? Amei, amei. Óculos inovador, mano. É sério? Mas é o do SOP. Ele é assim. Aham. Não, tá muito bom, sério. Tô vendo a ironia aí na sua voz, velho. Óbvio que não. Tá muito bom. Eu fiquei ali com inveja. Eu fiquei ali com inveja, pô. Ó, vou até pegar o negocinho aqui do SOP, ó. Calma aí. O pior que não tem roupa dele, mano. Eu vou só dar um barração mão nele, né, mano? Espera aí. Espera aí que ele não exploda nada. Aí, ó. Por favor, né, mano? Tá igualzinho o óculos dele, mano. Aham. Tá igualzinho o óculos dele, velho. Imagina, imagina. Eu confio em você, pô. Que fala? Mano, agora eu vou fazer uma massa dourada, mano. Eu vou colocar logo 64 em cima. Nossa, gente. Não vai ficar em mão. Ó, coloca Yoro também, mano. Você quer Yoro também? Beleza. Ó, lógico. Dá tempo de fazer Yoro também. Calma aí. Tá passando quantos minutos já? Cara, passou só três e meio, mano. Dá tempo. É sério? Sim, mano. Dá tempo. Nossa, dá tempo. Dá tempo. Olha como tá ficando meu. Tipo, fazer a fumaça, tá ligado? Ah, tá ficando muito louco. Tá ficando muito louco, velho. Calma. Tá fazendo a fumaça e tal. Depois eu faço a cara. Beleza. Mano, a maçã vai ficar muito da hora. Nossa, vai ficar muito da hora a maçã, velho. Não, eu quero ver essa maçã sua. Não, vai ficar. Confia. Ahn, não. Eu tô confiando, pô. Você fez um par de meias ali, ou dois óculos. Não, ali não é um par de meias não, mano. É o hacke. O hacke é desse jeito. Você vai ver quando você colocar ele. É nele. É nele. Quero ver esse aqueceu aí, mano. Não, eu tô falando que vai ficar legal. Vai ficar midi, hein? Tanto suave, tanto suave, tanto suave. Aí, ó. Foi. Calma, deixa eu arrumar aqui. Nossa, ó. A maçã tá pegando formato, hein? Mas que maçã roxa é essa? Do capi? Maçã roxa, mano? Ah, encantada, né? É, maçã do capi. Mas mesmo... É, é. Dá pra entender. Você acha que eu vou fazer a maçã normal? Ô, sabe como eu vou fazer qualquer coisa? Hum. Ah, não. Eu ia fazer, tipo, ele segurando a fruta, tá ligado? Você é louco? Você tem que ver se vai dar tempo. Pega. Basta com os minutos aí. Ó, o formato da maçã ficou muito torto. Parece um balde de lava, mano, convertido pro ruim. Ficou muito torto, mano. Agora, aí, arrumei. Deixa eu ver. Calma aí. Meu Deus, você piorou. Faz um negócio redondo, por favor, Crazy. Tá, vou tentar, vou tentar. Calma aí. Não, não, confio em você, mano. Não, não, vou conseguir, vou conseguir. Calma. Será que você pode fazer? Calma aí. Quer uma dica, mano? Que eu uso sempre? Dropa ela no chão e fica vendo, mano. Aparece os pixels. Deixa eu ver. Mas o ruim é que ela fica girando, né, mano? Mas aí, não. Dá pra ser sacada. Não é possível, pô. Sabe qual é mais fácil? Colocar na moldura, né, mano? Nu! E melhor ainda. Eu ia falar pior ainda. Melhor ainda. Coloca aqui na moldura. Eu logo enxergo, ó. Aí, ó. Aí, fiote. Viu? Nossa, agora vai ficar muito fácil de fazer, mano. Vai? Uhum. Mano, a cabeça vai ficar meio quadrada porque o tempo não é favorável pra nós. É, o tempo não é um dos melhores, né? E a gente só tem mais dois minutos e pouco. Que? É, véi. Meu Deus. Nossa, mano. Essa tática aqui vai salvar muito, mano. Tô falando, fio. Tem que ver. Tem que pensar, né, mano? Tá, acertei. Um, dois. Um, dois. Aí sobe um, dois. Três, quatro, cinco. Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco. Calma aí. Mano, vai ficar show. Vai ficar da hora aí? Vai, 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 vai. Agora a maçã vai ficar boa. Tem que subir. Calma. Mano, vai ficar muito boa a maçã. Tô vendo mesmo, sério. Tá muito boa. Mano, você é muito irônico, mano. Não, eu tô realmente falando sério. Tô falando sério, tô falando sério, sério, sério. Beleza. Agora tá ficando bonitinho. Tá ficando bonitinho. Aí, ó. Fechou a maçã. Meu Deus. Ah! Tô falando sério, tô falando sério, sério, sério. Aham. Tá, Bianca. Agora realmente tá igual. Não, eu achei que tá torto. Você é louco, tá muito igual. Se eu vejo isso aí, eu vejo... Eu acho que tá torto, mano. Eu acho que tá torto, mano. Tá não, tá não. É que vai dar sua cabeça, pô. Deixa eu ver. Mano, aqui tá falando que não tá torto, não. Então eu vou continuar fazendo assim. É só você ver se, tipo, deu um no final, tá ligado? Aí, ó. Ela tem que ficar, tipo, sempre com um bloco no meio, entendeu? Como se fosse o meio dela. Você coloca isso como... Não, mas no dela não tem meio, porque são dois, tá ligado? Fica com dois. Ah, então tá safe, então. Já era. Agora eu vou fazer bloco de ouro, né, mano? Mano, a gente tem um minuto, Pablo. Um minuto? Um minuto. Tá. Beleza, um minuto. Cara, um minuto é o suficiente. Você coloca... Oh, não esquece de colocar o número 2 em cima do Luffy. Coloca... Já faz isso. Já deixa o número 2 em cima do Luffy. Dois? Uhum. Calma. Meu 2 é diferente. Eu tô deixando o número 2. Tá. Ó, pera. Calma. 12 minutos. Tá, 40 segundos. Quê? 40 segundos. Eu não sei fazer um 2 não, mano. Mano, sei lá. Então eu coloco um 4. É fácil fazer um 4. Um 4... Como faz 4? Não, um 4 é fácil fazer, porque aí pelo menos nós ficamos com 2 a mais, tá ligado? Ah, verdade. Pronto. Beleza. Tá, tem 20 segundos. Calma. Calma. Calma, acaba ainda não, acaba ainda não, acaba ainda não, acaba ainda não. Pera. Mano, eu acho que isso daqui é um 4, velho. Não, eu fiz um 4 ao contrário. Eu fiz um 4 ao contrário. Não, fala isso não. Aí. 50 segundos. Pronto, eu fiz um 8. Mano, acabou, 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 acabou. Não posso conseguir mais nada? Não, não, não. Mas olha aí, ó. Ficou idêntico, mano. Acabou, 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 acabou. Ficou parecido. Olha lá, olha. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom, viu? Ficou bom, seu co... Vamos ver o desenho dos caras primeiro, velho. Vamos lá, vamos lá. Cadê os caras? Não, não sei. Vamos, vamos, vamos jantar cá. Vamos jantar cá, vamos jantar cá. Aquele Akaino é do Reverse. Eu já cheguei aqui. Eu também fiz um 3 da parte, tá? Ô, 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 ô Cris, os caras só fizeram uma. Vocês fizeram Akaino? Vocês só fizeram Akaino só? É, entrou. Mano, o certo era cada um, só um ficar com as coisas do Akaino. Mas vamos deixar o Akaino ficar com 2, mano. É, vamos... Mano, mas Akaino ficou bonito, não. Ficou Akaino. Ai, pra fazer várias coisas, eu fiz... Não, tipo... Não, tipo... Então, uma pessoa só, entendeu? Aí vocês derraram. Mano, eu dou nota 10 no Akaino, mano. Pra porra, tu Akaino. Não, ficou realmente bonito. Eu dou 9, dou 9. Não, realmente, ficou bonito. Vamos dizer sincero. Eu gravo isso daqui faz uns meses. E, bom, esse foi o melhor desenho que já teve, mano. Sem meme. Obrigado. Eu ajudei pra fazer também. Foi o Reverse que fez o Akaino, eu sei disso. Você só fez a lava aqui do lado. Não, não. Fiz quase tudo. Não, quase tudo não. Fiz a maior... Reverse. Reverse. Eu acredito em você. Reverse. O que esse cara fez? Ele ajudou a fazer aqui a roupa. Ele fez o boné. Ah, que isso. É incrível. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Lembrei, lembrei. Tem um desenho aqui, ó. Vem cá. Deixa eu ver. Vou ver o desenho aqui, ó. Ah, que mentiroso. Ele colocou isso agora, ele colocou isso agora. Não, não, não. Isso é uma placa, não é um desenho. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem ver o nosso. Vem ver o nosso. Não tem como nós perder, porque nós fez muito mais coisa, velho. Nossa, a gente fez muita coisa real. Vai nessa, vai nessa. Vai contando vitória já. Vem aqui. Ó, daqui você já consegue ver tudo lá, ó. Não, tô vendo não. A gente fez 68 maçã do Cap. A gente fez 68, tá? Pra gente pegar. Olha aqui. 68 maçã do Cap. A Nika. A gente fez o Nika. Quatro Nicas. Exato. Não, não. Esse daqui não é Nika, não. Esse daqui não é Nika. É sim. É o Nika sim. Dois haki do armamento. Olha aqui, ó. Dois haki do armamento e dois haki da observação. E aí? E aí? E aí? Primeiro, isso aqui não é haki da observação, porque esse aqui é o olho de uma praia. Esse daí é o olho do SOF, mano. É o óculos do SOF. Então, tá vendo? Não, porque eu fiz o... Como se fosse o ícone, o óculos do SOF. Não, o ícone é redondimente, mas tá bom, tá bom. Como vocês deixaram? Tá, mano. Ó, vamos lá, reverso. Dá a nota aí primeiro, vai. Ó, pro Luffy, mano, eu dou nove. Valeu. Aqui, pro haki, eu dou quatro. Nossa, mano. O haki tá perfeito. O do armamento tá perfeito, ó. Pega no game mode, olha aqui. Armamento. Não tem como tá diferente, mano. Ah, mano, é pro ícone, velho. Mas olha aqui, ó. Ó, não. Eu fiz um haki, ó. É que... É porque o bagulho é 3D, né? Tipo, o ícone, no caso. É. Droga, mano. Só essa... Mano, só essa massa que eu não entendi muito motivo, mas sei lá. É pra gente ter mais de 68 cap, mano. E você, Cris? Vai lá, Cris. Dá sua nota agora, vai. Cara, minha nota é o seguinte. Ó, não mente. O Luffy, o Luffy, ficou até maneirinho, só que tava sem rosto, tá? Tipo, mó padrão. Eu dou nota 8. Ó, tá feito. O haki do momento, tipo, tá até que maneirinho o ícone, só que tá bem quadradão. Eu dou 5. E da observação, parece o olho das maranhas, então. Dou 3. Mas a massa da nada ficou maneira. 5 também. Que isso, ô meu Luffy. Tá vendo, tá vendo, Cris? Não, os cara tá no nosso veneno, mano. E aí, já tá todo mundo pronto aí pra luta aí? Ah, sim, mano. Ah, coitado da animação dele. Tem 68 cap, né? Que isso? Mano, acho que eu nem vou usar cap, só de duas, mano. Eu vou, é lógico que eu vou usar. Eu não vou usar não, mano. É mais justo. Ah, lembrando, mano, vocês fizeram... Mano, a gente abriu aqui uma exceção, porque os cara fizeram duas magos. Porém, só uma pessoa consegue comer a fruta. Então, o Reverso tá com qual fruta aí, Reverso? Eu tô com a Light. Tá com a Light? Ah, Light é boa, dá pra você voar não, mano. E aí, vocês estão preparados pra luta? Aham. Então vai, deixa eu só ter um... Beleza. Eu tô preparado, eu tô preparado. Não vale spamar pezão, porque esse negócio mata... Tá, tá, não, não spamma, não spamma pezão. Vai. 1, 2, 3, valendo. Beleza. Olha o Cris voando. Eu sabia que o Cris ia voar, mano. Tem que ser o Cris voando, né, velho? E essa espada aí, pode dar espada, Adam? Pode, pode. É dele, a espada é dele. Tchau. Deixa eu lutar contra o Cris, deixa eu lutar contra o Cris. Cadê bem, Cris? Tá, vai. Você quer vim? Vai. Luta contra ele contra o Cris. Ó. Tô lutando aqui, Cris. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, vou descer. E aí, Cris, tá correndo? Eu não vou te chamar... Ai, vai. Isso, isso, Cris. Vai lá, Cris. Dá até dó de brincar com ele, né, mano? Vai, Cris. É você? Tô aqui, mano. Vai, Cris. Não 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 vai, Cris. O Cris voando para de voar, mano, que era chato, velho. Então, mano. Toma. Tchau, já fui. Win nada, né, rapaziada? Sem o pisão. Sem o pisão. Não, não, mas eu vou mandar real. Vou mandar real. Vou mandar real. Vocês ganharam no desenho e nós ganhamos na luta, mano. Tá. Posso falar real? Mano, independente. Vocês podem falar que eu tô chorando, mas, mano, não tinha como ganhar vocês. Pelo fato de vocês tão de Nika. Nika é a coisa mais forte que tem na... Não, real. É lógico que a gente fez isso no modo mais forte. Pra não perder. Sabe como dava pra vocês ganhar? Se você tivesse feito o Buda. Se você tivesse feito o Buda. Se você tivesse o Buda. Se você tivesse a Nika do Buda. O Buda tem sete... Então, o Buda tem sete de... De força, mano. Você bate... Mas, mano, vocês são Nika. Vocês são Nika. Você mata qualquer ataque. Quanto ataque hit que você mata, mano. E aí, Cris, você tá chorando? Tô. Com razão. Toma, Cris. Para de chorar. Tem nada do reverso. O reverso é muito bom. Ele foi a hit foi levou um hit. Quer ver? Quer ver? Quer acabar com a graça de vocês? Não. Você não vai acabar com a graça, não. Vai. Acaba com a graça aí. Acabou com a graça, né, Cris? Caio com a graça de vocês. É isso, mano. Galera. Eu e o Pablo nunca íamos perder na vida, mano. É só isso. Nunca. Jamais. A gente chora ainda do PVP. Impossível. A gente chora muito. Impossível.